oi pessoal pessoal hoje eu vou falar um pouquinho sobre de como eu adubo minhas orquídeas e o que é que eu uso olha eu uso esse basacote que ele é pra ser usado uma colherzinha de café por vaso a cada oito meses e uso também o bocache que é esse pozinho aqui aí tem que seguir as instruções assim a quantidade certa tem que respeitar tipo aqui esse daqui ele pede para usar uma colherzinha de aqui ó uma colherzinha de café por vaso não adianta colocar uma colher de sopa se o fabricante está pedindo para usar uma colher de café uma colher de café porque assim pessoal a orquídea ela gosta de de rotina então tipo se eu tô usando o bocache de quatro em quatro de quatro em quatro meses de quatro em quatro meses eu tenho que fazer adubação não adianta eu fazer de seis em seis meses em vez de eu colocar uma colherzinha de de café rasa eu pegar uma colher de sopa bem grande e colocar para compensar porque eu não fiz de quatro em quatro meses eu vou fazer de seis em seis meses eu vou botar a quantidade maior não pode entendeu aí tem que respeitar e outra coisa é sempre se o fabricante pede para você colocar uma colher de de café cheia você coloca assim ao menos um pouco você nunca deve colocar aquela quantidade porque o fabricante ele quer vender né ele quer que você acabe logo com o adubo para comprar mais e a gente tem que lembrar que tudo demais né não pode pode até matar a planta você pode pensar assim que a não vou colocar um pouquinho mais o fabricante pediu para colocar uma colher de de café rasa vou colocar uma colher de café bem cheia não pode tem que respeitar e também assim as quantidades né e tem que lembrar que o excesso pode matar você colocar muito você pode terminar em vez de você adubar você você vai terminar matando aí eu uso assim pessoal ó eu coloco o bocache numa vasilha de acordo com aquele tanto de orquídea que eu vou adubar aí eu costumo molhar assim um pouquinho ó eu molho um pouco para poder fazer um torrãozinho torrãozinho não botar o pó direto porque ele pode escorrer você coloca no torrãozinho aí na tipo você vai colocar você coloca o adubo hoje aí hoje você não vai chegar em cima daquele adubo não senão ele vai todo embora você vai perder aí que para amanhã você começa a regar um pouquinho em cima dele só um pouquinho até ele formar um torrãozinho quando ele formar o torrãozinho você já pode molhar em cima que ele não vai mais embora não aí eu faço assim ó molhei ó eu pego um pouco ó o bocache eles pedem para usar uma colher de café aí eu uso assim ó note que não tá completa aí eu venho aqui também tem que lembrar pessoal que é no canto do vaso longe da raiz porque se colocar perto queima ó aí vem aqui no cantinho e coloca ó dá uma amassadinha pra poder virar o torrão e esse outro aqui que é o o bocache é o o bazacote que é a mesma coisa do bocache não é a mesma coisa do o bazacote não esse aqui é o bazacote que é a mesma coisa do megacote e do bazacote é porque é tanto corte que a gente se atrapalha toda aí eu costumo fazer assim ó com o bazacote como é as bolinhas eu pego um pouquinho de esfagno pego um pouco de esfagno e pego o bazacote é tudo a mesma coisa bazacote megacote aí coloco um pouco mais ou menos assim umas 10 umas 10 12 bolinhas aí ó fecho e coloco também no canto do vaso porque eu colocando assim fazendo a trouxinha de de esfagno e vai ficar aqui ó ele não vai embora nada da rega e como é bolinha nessa gente colocar só por cima ele vai embora podem sair pelos furos e lembrando pessoal e então aí relembrando eu uso o bazacote é um adubo de manutenção ah se você não encontrar o bazacote ah só encontrei o megacote é a mesma coisa pode usar ah só encontrei o aquele outro lá que também termina com corte que é bazacote megacote pronto eles todos foi essas bolinhas aqui é tudo a mesma coisa só vai mudar a cor né tem um que é marronzinho esse aqui é verdinho esse aqui eu aplico de 8 em 8 meses e o bocache eu aplico de 4 em 4 meses lembrando pessoal também que a adubação tem que ser feita o ano todo não adianta você um exemplo que eu já falei aqui é para fazer de 4 em 4 meses você fazer de 6 em 6 meses de 8 em 8 meses esquecer não adianta aí você não vai ver resultado você tem que fazer você tem que fazer certinho daquele jeito que pede entendeu que sim outra coisa adubo de floração não adianta você aplicar o adubo de floração quando você vê a planta soltando espata floral não vai adiantar nada ó porque o adubo ele tem que ser feito o ano todo para que pessoal aqui ó quando a planta florir vai ter uma floração bonita quando a planta for soltar broto vai ter uma brotação bonita quando ela tiver soltando raiz vai soltar raiz boa entendeu não adianta você fazer tipo você vê a planta soltando espata e você vai lá pega o adubo de floração e começa a passar passar não não adianta tem que ser feito antes ó esse aqui é um um denfal que também vai florir vou fazer a mesma coisa nele agora lembrando que a adubação tem que ser feita o ano todo para quando a planta se preparar para florir soltar espata ou soltar haste ela vai soltar uma uma floração perfeita bonita quando ela for brotar ela vai brotar também vai soltar uma brotação bonita entenderam pessoal então é isso que eu queria passar para vocês hoje primeiro vocês tem que respeitar a dose tem que ter uma rotina certa é não adianta aplicar uma dose maior do que o que pede e a adubação tem que ser feita certinho o ano todo e lembrando que não adianta colocar muito porque o fabricante só quer que você venda porque ele só quer que você é acabe com seu adubo para poder vender mais ele não está querendo saber se sua planta vai morrer não está querendo saber disso não entendeu aí usa o bom senso lembrando que o excesso pode até matar sua planta e outra coisa que eu queria falar pessoal que 98% da absorção do adubo é pela raiz e apenas 2% é pela folha aí você tem que assim eu prefiro adubação assim colocar adubação no substrato porque eu sei que aqui né a planta vai absorver mais então tá pessoal então lembrando que eu uso o basacote de 8 em 8 meses e o bocache a cada 4 meses o bocache ele é adubo orgânico e o basacote que essas bolinhas verdes ele é um adubo químico de liberação lenta então tá pessoal espero que vocês tenham entendido a questão dos cotes, megacotes, basacotes é tudo a mesma coisa tudo adubo de manutenção não adianta colocar muito não pessoal ó se pede para colocar uma colherzinha dessa aqui pequena não adianta colocar uma dessa grandona não você pode até matar sua planta por excesso pronto pessoal espero que vocês tenham entendido qualquer coisa você pergunta aí que eu respondo até o próximo pessoal então